Meu poder foi dado por meu pai, e nada, nada que me digas me fará te seguir. Grandes ditões os seguem, vindas de todos os pocais. Jesus de Nazaré deve ser destruído. Nascem para o seu rei, eu sou Heráte da Diva. Nada mais seis, do que um nada! Legenda por Sônia Ruberti